O que vai conseguir ler neste livro é aquilo que eu tentei conseguir escrever nas páginas, que é a maneira mais fácil de conseguir transformar a sua vida. Há duas coisas, tem que se valorizar, mas para se valorizar tem que se organizar. Como se valoriza, vem de dentro. Como se organiza, lendo o meu livro. Maravilhoso. 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 Tchau, tchau.